Olá, amigos! Estou chegando com a opinião do narrador Alves Tortorelli. Mas, gente, eu fico apavorado, eu fico perplexo de como o futebol mudou. Como a imprensa, vou usar essa expressão, como a imprensa do Rio Grande do Sul mudou. Mas eu tenho também a nítida impressão, que é a imprensa brasileira. Porque a entrada da internet possibilita a várias pessoas formadas em jornalismo e tal, montar o seu canal e sair por aí afora das notícias. E nessa internet é tanta notícia furada, é tanta mentira, é tanta blasfêmia, que o torcedor tem que se antenar bem. O torcedor não pode ir atrás de qualquer notícia. Tem gente que bota uma manchete e tu vai entrar naquilo ali achando que é a notícia, e não tem nada de notícia. É só para pegar visualização. Não tem nada a ver. O que mentem é uma coisa horrorosa. Eu estou citando isso aí para dizer o seguinte para vocês. Nesse meio tempo surge muita mentira, muita inflamação contra, muita excitação contra a violência. Então cuidado na internet com o que vocês escutam, com o que vocês olham. Ontem eu estava vendo um cidadão do Beira Rio, montou um canal, narrando futebol, demonstrou que é colorado. Não tem nada a ver o cara ser colorado ou ser gremista. Mas o cara, quando está em um estádio de futebol, que tem um canal e que está narrando futebol, o cara tem que ser profissional. Não pode passar coisa para o torcedor, que não é. O cara disse, com a atuação que o Internacional teve ontem, o Internacional venceu. Venceu o Criciúma. Jogou melhor que o Criciúma. Mas não foi o que esse cidadão disse. Disse que o Internacional está jogando fora de série. É uma equipe que está jogando futebol fora do planeta. É uma equipe melhor que o Barcelona. Melhor que o Milan da Itália. Mas as blasfêmia que ele disse é impressionante, gente. Isso aí o torcedor não pode ir atrás. O torcedor não pode se iludir. Não pode ser tão doente, tão fanático a chegar a esse ponto, gente. Tem que medir as consequências. Eu, nesses 51 anos de imprensa que eu tenho, eu não nego para os senhores que eu tive dois anos de escuta antes de pegar o microfone. Dois anos tipo o estágio. Escutando muito com os fones do ouvido e trabalhando com o microfone. Depois eu me larguei para o interior do estado, porque a melhor escola para a gente cair nessa área do futebol é o interior do estado. Ali sim, tu cai nos estágios, aí começa a narrar futebol. Ali tu te solta e ali tu te encontra. Mas hoje esse pessoal não faz escuta. Esse pessoal, não sei se estão fazendo estágio. Se fazem estágio, é um estágio muito mal feito. Agora eu vim falar hoje também que dois cidadãos numa rádio, uma rádio que se diz campeã do Ibope no futebol, que fazem futebol 24 horas, se agarraram no soco. Se agarraram no soco dentro do estúdio. Olha, gente, isso é inconcebível. Estão excitando a violência. Excitando a violência. Isso não é o futebol que eu conheci. Conheci, trabalhei, aprendi a trabalhar em ser um futebol espetáculo. Ser um futebol tático. Em cima da seriedade. Agora hoje está tudo mudado. Está tudo mudado. Outro assunto que eu quero tocar aqui é quanto ao Renato. Eu não aguento mais ouvir falar o nome do Renato. Não sou a favor do Renato. Que o Renato fique de dezembro em diante. Não sou a favor. Por que ele está desgastado. Ele não respeita mais a imprensa. Ele não está respeitando o próprio torcedor gremista. Não vou falar muito do Renato. Não estou aqui para endeusar o Renato. Para estar falando o nome do Renato para o mundo. Não, não vou. Só vou dizer o seguinte. Pensem bem. Pensem bem. Agora o Renato deu uma entrevista para Zerora. já dando a entender que por ele não saiu do Grêmio nunca. Então ele já está prensando o torcedor a fazer uma manifestação para não deixar ele sair em dezembro. Porque ele faz esse H todo para ficar na mídia. Para ficar na vitrine. Ora, pelo amor de Deus, gente. Está na hora de mudar isso aí. Torcedor do Monumental não aguenta mais isso. Chega de badalação, Renato. Chega de badalação em cima do rancor. Chega de badalação em cima do marido cado. Chega de badalação em cima daquele que fala de humildade. Ora, gente. Por favor. Vamos falar em futebol. Tranca o estádio. Não deixe mais os repórteres assistir treino. A gente, e eu sinto que os colegas também não têm notícia para dar. Fico às vezes enchendo linguiça. Vou usar essa expressão. Fico enchendo linguiça. Por que não tem notícia para dar? Futebol mudou. Mudou muito, gente. Mas, por favor, não excite a violência. Não excite a violência. Porque o futebol está mudado. E o torcedor já vai para o estágio também com violência. espero que o técnico do Grêmio que teve toda semana para treinar bote uma equipe que faça um grande jogo diante da equipe do Palmeiras no Allianz Parque. Faça uma grande atuação como fez diante da equipe do Botafogo. Falo diante da equipe do Botafogo porque lá ele jogou bola. Agora, diante do Fluminense, empatou. jogou, mas não jogou bola. Então, o Grêmio já tem plantel para isso. É só tomar certos cuidados. Certo? Só tomar certos cuidados. Outra coisa que eu peço aqui para o torcedor monumental. Gente, vamos encarar como tem que encarar. Pensar positivo e pensar que o Grêmio vai conseguir esses pontos. Porque o Grêmio vai conseguir esses pontos. Tem time pior que o Grêmio para cair aí. E o Grêmio não vai cair. Agora, gente, para encerrar, como está jogando esse Allan Patrick, merecia uma convocação para a seleção brasileira. Ah, não, mas está velho. Está velho demais. Que velho, gente. Tem que convocar esse cidadão chamado Allan Patrick para ficar no meio dos jovens que já estão mercenários, estão na Europa, estão cheios do dinheiro. Mas falta aquilo que é importante para eles. A experiência. A experiência que o Allan Patrick pode passar a eles. Então, por favor, Dorival Júnior, convoque o Allan Patrick. Ele merece uma oportunidade. Outra coisa que eu quero citar. Como está jogando o Allan Patrick e como está jogando o Wesley na equipe do Internacional. Gente, continue comigo no meu canal do YouTube. Do YouTube. Te inscreva no meu canal. Me ajude a aumentar a minha visualização. Me ajude, tá, gente? Te inscreva no meu canal. Mande o teu comentário. Mande a tua opinião. Vamos falar sempre sobre esse assunto maravilhoso que é o futebol. Está legal, torcedor do Monumental? Está legal, gente fina? Gente nossa, gente da mais alta qualidade. gente. Tchau, gente.